PedalBordDemo Bem-vindos ao PedalBordDemo Mais um vídeo da nossa série PedalBordDemo Faz tempo que eu não gravo PedalBordDemo E com certeza absoluta Esse é o maior PedalBord Que eu já mostrei nessa série É provavelmente o maior PedalBord Que eu já usei também Eu sou um cara de poucos pedais Para tocar ao vivo E dessa vez Como eu estava querendo testar muita coisa Eu acabei montando esse board E fiquei bem satisfeito Os sons são demais E vou explicar o funcionamento dele Primeiro A ordem Na qual os pedais estão ligados Começa no Millifuzz Da Six Degrees FX Do Millifuzz Ele vem para O Fury Booster Que é um Clean Booster Da MazFX Do Fury Booster Ele vem para o SD1 modificado pelo Junior Rossetti Da JR Mod Essa modificação é a Quervo V1 Do Super Mario Drive Ele vem para o 68 Drive Da Lawrence Petros Design Que já tem review aqui no canal Vou deixar o card aí para você Do Lawrence, do 68 8 Drive Vem para o Evolution Evolution Que é o Pedal de Volume da MBS Effectos É só começar a gravar com o passe-helicóptero Cachorro O negro derrubando o prédio É uma beleza Mas vamos lá Evolution Pedal de Volume da MBS Effectos Que tem uma entrada específica para o afinador Que vem o Polytune 2 É... Do Pedal de Volume ele vem para o Julia Corus Da Warus Audio Do Julia Corus ele vai para o Trematic Que é um tremulo da Tsakalis Audio Works Daqui ele vem para o Batcave Delay analógico Da NJP Guitars Do Batcave vai para o RP87 Delay da Warus Audio E por último O Warreverb Reverb da Adventure Audio Para esse vídeo eu estou utilizando A minha Zagarin Intline Telecaster E o amplificador Mini 8 da Solo Amps Então vamos demonstrar os pedais Primeiro o meu som limpo Vou adicionar agora o Clean Booster Eu gosto bastante de ter um Clean Booster É... No Pedal Board Especialmente para utilizar com modulação Colocar um som limpo É... Eu acabo utilizando bastante Então eu gosto sempre de ter um Clean Booster No meu Pedal Board Sempre que possível pelo menos É... Vamos agora para o... O Miley Fuzz Fuzz bem legal da 6 Degrees FX Que logo logo vai ter review aqui no canal Então... O Mênio Fuzz A Cripe A Cripe A Cripe Tchau, tchau! mini fãs da configuração que eu uso para esse bode aqui da Six Degrees FX, depois o SD1 que eu utilizo como um crunch, com pouquíssimo drive como você pode ver, volume, não vou explicar as chaves porque depois eu pretendo fazer um review do Cuevo Mode eu acho que o Rodrigo Meligaro fez um, então se você estiver apressado e quer conhecer logo, dê uma checada no vídeo dele, mas também vai ter vídeo aqui no canal É muito mais perceptível, né? com humbuckers, mas eu gosto desse crunchzinho legal, pra ter de opção depois vem o Six Degrees da Lawrence Petros Design, já tem review aqui no nosso site, aqui no canal do Youtube e aí e aí e aí e aí e aí eu gosto muito de combinar os dois, pra uma coisa mais lead mesmo, som mais porrada, eu gosto muito de combinar os dois, funcionam muito bem juntos depois depois o Evolution, o Pedal Volume que eu utilizo para fazer swell em algumas passagens ou reduzir mesmo o volume em alguma dinâmica de banda né Pedal super robusto, super funcional com essa entrada para afinador que é bem legal depois vem o Julia Corus Corus Vibrato aqui eu estou utilizando ele como vibrato eu gosto muito de combinar ele com reverb quando chegar no reverb eu explico um pouquinho o porquê mas esse é a sonoridade do Julia Corus no caso, como vibrato era o o o Amém. Bem legal, o coro dele é lindo. Também vai ter review aqui no canal. Depois do Trematic, trêmulo, quem me conhece, quem me acompanha já há um tempo sabe que eu adoro trêmulo. Então... Amém. 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 Trematic, da Sakhalis Outworks. Depois vem o Batcave, delay analógico da AJ Pit Guitars, que também vai ter review aqui no canal. Delay super simples de usar, três controles, um S com sonoridade bem legal. Eu utilizo um delay bem curtinho. Amém. 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 fantástico a arp 87 ou arp 87 como você quiser que aí eu uso para a parada mais rítmica mesmo para aquela parada de edital todo mundo curte o todo mundo muita gente curte né utiliza essa parada mais mais rítmica mesmo com bastante repetição né é um é um dele que tem tempo então me facilita nessa questão a rítmica né desse desse dó de late essa coisa pontuada né que ele oferece é legal e por último vem o o reverb da adventure audio é que é um reverb que eu utilizo como um efeito praticamente não utilizo como ambiência porque ele tem as sonoridades bem radicais em certo ponto que pra mim funciona melhor como efeito mesmo deixa eu mostrar vocês e vou lembra que eu falei que eu utilizei junto com o vibrato é isso que eu vou mostrar agora eu vou mostrar agora Amém. Você vê que ele tem um reverb bem metálico, bem específico, e pra minha utilização eu gostei de utilizar esse pra algumas coisas bem pontuais, alguma coisa que eu quero uma sonoridade mais espacial mesmo. Então esse é o pedalboard demo dos últimos trimestres praticamente, espero que você tenha gostado, tem que ser uma demonstração rápida porque eles estão anunciados aqui hoje, são muitos pedais, vários deles terão reviews aqui no site, aqui no nosso canal, então fica ligado, se gostou deixe seu like, se tem alguma pergunta sobre algum pedal específico, deixa aí que eu respondo na medida do possível, tá bom? Então obrigado pela audiência, se inscreve no canal, valeu e até a próxima!